Sashon 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 Aide me gado, talava ma queira Te queres, talava, aide queira Aide me gado, me gado, me moçare Sali de dano, de que boca queres Aide no rei Aide me gado, te moçare Aide me gado, te moçare Aide me gado, te moçare Te queres, talava ma queira Aide me gado, talava ma queira Aide me gado, talava ma queira Aide me gado, talava ma queira